Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um... Que bostex! Uau! É isso aí, galera! Aqui é o Dr. Reclama. E aí? Tá nervosinho? Tá preenchido com o Dinho? Tá? Olha pra tela? Não, não olha? Põe o dedo na tela? Cara de cadela! Bom, galera! No vídeo de hoje a gente vai falar algumas coisas aí, inclusive pra galera da Tela Verde aí, que tá curiosa, né? Doutor, o pessoal tem me perguntado, doutor, como é que eu faço? A Tela Verde tem solução? Não tem? Bom, galera! Eu já encontrei algumas soluções e tenho visto que mais pessoas têm encontrado soluções sobre a Tela Verde. Fique no vídeo até o final, porque eu vou te mostrar algumas dicas pra você resolver o programa da Tela Verde, tá bom? E venho falar pra vocês, você já pensou assistir os filmes das melhores plataformas com o aplicativo no celular totalmente de graça? Bom, link do aplicativo na descrição, tá? Funciona em qualquer TV Box, inclusive celular também, que você pode assistir os vídeos. O aplicativo é The Best, você pode pegar o link do aplicativo e compartilhar com seus amigos. Link na descrição, segue o vídeo do patrocinador, galera! E aí, cansou de ser matuto tecnológico? O aplicativo que tem mais de 100 mil títulos de filmes? E o melhor? Totalmente de graça! É isso aí que você tá ouvindo, você não tá acreditando? Totalmente de graça! Os melhores títulos da Telecine, Amazon, Netflix, EngB.O., tudo num aplicativo só. Funciona em qualquer celular e qualquer TV Box. Aproveita e testa logo esse aplicativo. Link na descrição. Valeu! Bom, galera, muita gente vem me perguntando, doutor, como é que eu faço pra resolver meu problema de tela verde? Tem muita gente nos fóruns, galera, principalmente no grupo Tela Verde, Samsung Tela Verde Nunca Mais. Vou largar o link na descrição aqui pra você dar uma olhada, ir lá e comentar e dar uma olhada no Facebook lá, ver o que tá acontecendo, que a comunidade cada vez aumenta mais. Mas eu vim fazer hoje um apanhado, né? Eu vim fazer um apanhado hoje das soluções que eu já encontrei e compartilhar algumas coisas que eu vi na internet também. Por exemplo, o cara do A21, se eu não me engano, eu acho que é um A21. Só um pouquinho. Bom, galera, o A21s, tá? O que esse cara fez, velho? Ele pegou e instalou o Odin, né? Quem não conhece, quem não trabalha com manutenção. Odin é um software de uso, cara, comum pra quem faz manutenção, tá? Você consegue fazer um refarm, reinstalar a ROM de boa com esse aplicativo. O que aconteceu foi que, segundo esse especialista que trabalha na área também, que é colega, ele comentou que após uma atualização, o celular ficou com a tela esverdeada. Como eu vou largar o vídeo aí pra vocês dar uma olhadinha aí, e vou largar o link do canal do cara aqui na descrição pra você ir lá comentar e se inscrever, tá bom? O link do vídeo do rapaz na descrição. Bom, moral da história, cara, esse cara comenta que a cliente, ele trocou a tela pra cliente, e apesar de ele ter trocado a tela pra cliente, após alguns dias ela atualizou e a tela ficou verde. Aí ele pegou outra tela, botou e a tela continuou verde. Então o que ele fez é que a gente já mais ou menos tem essa ideia, né, cara? A atualização que a Samsung tá lançando é que tá bugando os aparelhos, né? Provavelmente a tal atualização de 120 Hz. Não sei porquê, mas me parece que é essa que buga. O que aconteceu foi que ele fez um downgrade, tá? Pra quem não sabe, é quando você volta, reinstala o Android, uma versão anterior, né? Tem dois processinhos que você tem que fazer, não vou entrar em detalhes agora, mas você reinstala pra uma versão anterior, como tipo quando ele saiu de fábrica, né? Ou uma versão antes dele ter dado esse bug. E o aparelho volta a funcionar quase que normalmente, né? Pelo que ele comentou, a tela não ficou 100%, ficou 90%, ficou com alguma... Alguma... como é que eu vou dizer? Um resquício ainda, mas bem pouco, quase que imperceptível, pelo fato de realmente essa atualização bugar alguns CIs, tá? E ele conseguiu resolver, como vocês podem ver no vídeo aí, e eu quero comentar com vocês que já aconteceu comigo já umas duas vezes também, tá? Eu quero comentar outra coisa. Galera, no S8, no S7 e no S9, tá? A galera ativa a opção Always On, lá no menu de gerenciamentos, lá nas opções de tela, e quando o aparelho fica com Always On, a tela some quase que radicalmente. Vez que outra aparece, se você apagar e ligar direto no botão, pode voltar a aparecer a tela, mas quando vem o Always On, você clica ali embaixo, ele volta com tudo sem tela verde. Quer dizer, não é um resultado 100%, né? Não é um resultado assim, nossa, 100% de solução, mas é um resultado que já, vamos dizer, quebra o galho se você tá com o celular pegando tela verde direto. Um Always On vai te dar a opção de você dar uma respirada com o aparelho até você ir na assistência técnica, né? Cara, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, muitas assistências técnicas te cobram pra fazer uma troca de tela, eles dizem que é placa, alguns dizem que é bateria, dizem que não tá na garantia, que foi mau uso, né? E em alguns casos é um reforme que resolve, né? Um próprio reforme que resolve o problema, tá? Eu já vi casos de S8 que o cara fez um reforme, um downgrade, né? Do sistema operacional e resolveu, já vi casos que não, que a tela realmente ficou esverdeada, aí você tem que alterar lá, mexendo um CI da tela ou fazer o que eu já fiz no A71, já fiz em dois A71, né? E resolveu. Qual que é a moral? Agora eu venho passar pra vocês o feedback do A71, tá? O que que acontece? O A71, ele tem um problema assim, galera. Ele recebe a atualização e a tela fica esverdeada. Inclusive eu tô pra pegar um A71 aí pra fazer a manutenção, tá bom? Então o que que acontece? Bom, você pega e às vezes o downgrade não resolve, tá? Em 60, 70% dos casos o downgrade não resolve. A tela continua meio esbagaçada depois de apresentar esse problema da tela verde. Aí o que que o cara faz? O cara pega e compra na China. Vou dar uma dica pra vocês que eu acho que é uma dica matadora. Já falei isso pra colegas e os caras resolveram por lá também e comentaram comigo, tá? Não sei se é uma regra, mas o aparelho esverdeou a tela. Você tira a tela original dele, que é a AMOLED, né? Super AMOLED, AMOLED. E você troca por uma tela chinesa LCD, tá? Detalhe. Na China a tela AMOLED lá, tá na faixa de 500, 600 pilas. A LCD tá bem mais barato, tá? Não chega a 200 reais, tá? Você compra essa LCD mesmo. É isso aí que você tá ouvindo. Você compra essa LCD, tá? E monta no aparelho. Mas já aviso. Faça um reforme pra garantir e monte a tela LCD no aparelho. Só uma dica, tá? Você fez o reforme, montou a tela LCD no aparelho. Tela chinesa. Não é uma tela de, nossa, que super qualidade. Mas é uma tela que vai quebrar o galho e o cliente vai conseguir usar. Mas você tem que explicar pro cliente. E acaba saindo barato, cara. Porque um serviço desse aí você vai cobrar 300, 350. E você vai recuperar o aparelho do cliente. Coisa que se vai pra autorizado, os caras cobram 700, 800 pilas e não resolve. Às vezes não resolve. Como eu tenho visto casos aí dos caras pegarem o aparelho com tela verde e devolverem com um toque fantasma. Ou pegar um aparelho com um toque fantasma e devolverem pro querido com uma tela verde. Então o procedimento que eu tenho feito aqui, já fiz duas vezes e resolveu. Se eu não me engano foi um A30 que eu fiz, deu certo. Trocando por uma tela LCD. Da China, aquelas telas, não em céu, porque em céu é peça uma qualidade. Mas aquelas telas, meia vagabundation lá, mas LCD. Você bota uma tela LCD, faz o no grade primeiro e bota uma tela LCD, problema resolvido. Às vezes existe necessidade de se mexer no CI da placa pra alimentação na tela. Aí você tem que ver o circuito lá e ver se tem necessidade. Mas o cara que é técnico sabe muito bem o que eu tô falando. Você pega o Odin, faz o don't grade e imediatamente... Claro, é óbvio que se não resolver, né? Pode não resolver, só no don't grade, você já sabe que o próximo passo é botar uma tela LCD. Problema, na maioria das vezes, resolvido, cara. Entendeu? Vi muita autorizada trocando bateria também. Não sei porquê o da bateria. Até agora não entendi porquê o da bateria. Eu acho que é só uma história pra tomar mais grana das pessoas. Até agora não entendi o que a bateria tem a ver com esse problema da tela. Mas eu não precisei nunca, em hipótese alguma, trocar a bateria. Já tive que alterar alguns CIs na placa. Já tive que alterar alguns CIs até na tela pra não trocar a tela, em alguns casos. Mas, evidentemente, um reforme e uma tela LCD matam a charada na hora, senão não precisa ser muito técnico. Você vai lá, compra uma tela LCD, vai lá no Odin, faz um reforme, mata a charada de boa. Então, recapitulando, galera. Don't grade, na maioria dos casos, 50, 60% dos casos de tela verde resolvem, tá? Inclusive, A21S, filha da puta. Esse cara não fia essa can de descarga no rabo dele, cara. Olha só. Bom, voltando aqui, hein. Você pega aí o A21S, o A20S, um downgrade, às vezes resolve. Às vezes você tem que trocar a tela ou mexer no CI. A linha S, um downgrade, resolve também, às vezes, em alguns casos. Como também ativar o always on pra quebrar o galho, provisoriamente pode resolver. E na linha A70, A71, né? A51 também, já vi esse caso. Você faz um downgrade, não resolve. Você faz um downgrade e imediatamente troca a tela por uma tela LCD made in China. Não precisa mexer em bateria, não precisa mexer em mais nada. Geralmente resolve isso, tá? Pode ser que, de vez em que outra, você tenha que mexer no CI. Mas, cara, na maioria dos casos, resolve de boa. Então, eu queria comentar isso aí com vocês. Queria falar isso com vocês. Muita gente me chamando. Eu já vi em alguns fóruns. Tem também a opção do aplicativozinho, aquele, pra resolver tela verde. Cara, opinião, tá? Aquele aplicativo tem uns dois ou três aplicativos. Vou ver se eu coloco o nome aí dos aplicativos pra você dar uma olhada. Até, sabe como é que é? Se coloca o nome de aplicativo, o Google já não deixa nem monetizar, né? Mas vou escrever aqui o nome do aplicativo, vocês vão lá e procurem, tá? Mas assim, ó, galera. Geralmente... Geralmente, você consegue resolver com esses processos. Senão, você pode tentar o aplicativo, em último caso. Pra quem... O que é um peito pra quem tá cagado, né? O cara tá ferrado mesmo. Às vezes, algumas pessoas comentaram que o aplicativo quebrou o galho por algum tempo. O aplicativo é aquele que corrige a tela verde, tá? A própria autorizada da Samsung diz pra você habilitar ali o modo escuro, não sei o quê. Não sei se resolve, mas queria comentar com vocês que realmente algumas coisas estão sendo feitas e resolvem nem 100%. Não é 100% das telas verdes que resolve, tá? É mais ou menos uns 40%, 50%, mas resolve. Então, eu queria que você comentasse aí, desse a sua opinião. Bom, galera, aqui é o Doutor Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Vou largar o link aqui do meu canal, Doutor Reclama Tutoriais, pra você se inscrever, né? E vou largar o link aqui embaixo do meu canal, no CosTV. Aliás, os vídeos que sumiram sobre o Youcine, do meu canal, vão estar já postados aqui no CosTV, no meu canal. No CosTV, porque o YouTube tá meio marreto aí, tá bloqueando. Então, os links que sumiram do emulador, como também do negócio da Amazon, vão estar aqui embaixo, aqui no meu canal, no CosTV. Vai lá no meu canal, no CosTV, e olha que tá lá. E vou largar também o link do meu podcast. Bom, galera, segue o vídeo do patrocinador. É isso aí, se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Valeu, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.